e aí o povo seja bem-vindo mais um vídeo para nosso canal né estamos aqui na estufa logo cedinho né pra mostrar para vocês o que aconteceu durante a noite né mas hoje eu quero agradecer antes da gente mostrar né eu quero agradecer a cada um que tá no nosso canal que comenta e compartilha que tá toda semana assistindo nossos vídeos pessoal muito obrigado que Deus continue Agradecendo vocês Não tenho palavras para agradecer a cada um Muito obrigada mesmo, gratidão a cada um de vocês Que tira um tempinho Para assistir os nossos vídeos Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigada mesmo E aí vocês podem deixar o comentário O que vocês vão achar do que vocês vão ver agora Pode deixar aí que eu irei responder com todo prazer Cada um de vocês Estamos aqui, Lucas dá um bom dia Boa noite, boa tarde E aí pessoal, tudo bom com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Dependendo da hora que cada um esteja assistindo Nós estamos aqui pela manhã Porque depois de umas 10 horas Não tem como gravar nada aqui Na estufa Por conta da claridade Que atrapalha na gravação Esquenta também, porque aqui está um pouco quente Nossa região aqui Então tem que ser logo cedo E sem contar que mais tarde Também já murchou Olha só o que a gente ia mostrar Ia não, vamos mostrar agora Olha só Que coisa linda O pessoal floriu durante essa noite Essa flor aqui Esse cacto já floriu na nossa mão Tem vídeo aí no canal Mas eu não ia deixar, né? De mostrar pra vocês as pessoas que estão chegando agora Pra ver, né? Essa floração linda Esse cacto também, pessoal Tá muito lindo O Lucas vai aproximar mais Eu não vou me arriscar a pegar não Porque tá muito pesado Essa parte aqui, a ástia Tá muito pesada Ele é bem lindo Esse cacto Infelizmente ele não veio com a ID, né? É A gente tem que fazer uma pesquisa E ele pode ser uma espécie híbrida Mas o que importa Ou com o nome do cacto Ou não É a floração, né, irmão? É linda, gente É muito linda É muito grande Essa flor É muito cheirosa Essa é cheirosa Essa aqui Não tem cheiro quase de nada Só uma coisinha bem leve Né? Essa aqui também já floriu Né? Esse aqui Essa cor aqui, pessoal É uma mistura de um rosa pink Dos lados das pétalas E um aranja Bem clarinho É uma mistura de coral Não sei se o pessoal chama de coral Eu não sei como é que o pessoal chama Mas vocês vão ver aí Vocês que são craques nessas coisas De cores das flores Vão dizer aí Esse aqui também não tem, pessoal A identificação Da última vez ele floriu também aqui, ó Tá vendo a cápsula E tem um filhotinho também, ele Esse daqui Mamã No último vídeo Fizemos a polenização Ele floriu junto Com aquele ali, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Ele floriu junto com esse Também tem vídeo do canal Aqui no canal, né Da floração Uma belíssima floração também Aí eu fiz a polenização A primeira vez que eu fiz uma polenização Viu, pessoal? Peguei o contonete Aí fiz o processo poderoso aí E esse Ela fecundou, né E gerou a cápsula de semente, pessoal Aquele como eu mostrei pra vocês E esse daqui também Com a cápsula de semente Olha só que maravilha Pessoal, tem esse aqui também Que eu acho que no próximo vídeo Vocês vão ver, né A floração desse cacto Infelizmente ainda não abriu A gente achou que ia abrir todos juntos Mas não foi dessa vez Provavelmente vocês vejam no próximo vídeo Da semana que vem Que a gente Que a gente Mostra pra vocês Ou aí no Instagram também Em primeira mão Mais rápido, né Pessoal que não segue a gente no Instagram Pode ir lá Nos links Abaixo dos vídeos Tá lá o comentário fixado Do Instagram O link do Instagram, viu? E esse daqui Vai florir pela primeira vez Eu tô até surpreso Parece que ela vai ser Uma vermelha Ou laranja Não sei Estamos ansiosos aí Pra ver A cor dessa Magnífica floração também Pessoal Aqui esse cacto aqui É o rei, né Como vocês falam E a gente também Tem várias cápsulas Muita gente perguntando O que é que ia fazer Com as cápsulas Que pudesse mandar Pessoal Infelizmente O Luca já fez Um negócio com Um rapaz, né Pra essa semente E outras também Que tem aqui Pra ele ficar com a semente Infelizmente Já tem Um destino, né Se não tivesse Seria fácil A gente conversar Com os amigos aí Que estavam interessados A gente poderia mandar Mas infelizmente Já tem Uma pessoa Que já tá Esperando Só elas caírem aqui Pra ficar com elas, viu? Pra deixar claro aí Nos outros vídeos A gente mostrou O pessoal ficou Perguntando Então já tem destino Não só ela Mas outros também Que tem aí O Luca já tá Separando Pra esse rapaz, né Porque já foi Um negócio combinado Desde muito cedo Então combinado É combinado, né Não tem como Desmanchar, né Então pessoal Essa aqui foi A floração de hoje Isso é o que a gente Queria mostrar O vídeo foi curtinho Muito pequeno É bom que vocês Assistem rapidinho, né Não toma tanto tempo De vocês Espero que vocês Tenham gostado A semana que vem A gente vai estar aí Mostrando os cactos Alguns que já teve Um certo avanço Assim que tiver um tempinho Pra gente gravar Porque tá um pouco Corrido pra gente É muito difícil Tirar um tempo Pra estar separando Os cactos O pessoal também Tá querendo Outra coisa Deixar claro O nome, né A identificação Dos cactos Pessoal O que tem Os que a gente tem Identificação A gente mostra A gente fala A gente deixa aí na tela Mas como esses aqui Tem vários Que não tem identificação Infelizmente A gente não pode Fazer nada A gente queria Deixar a identificação Pra vocês Ficar bem certinho Mas não tem como Tem uns aqui Que a gente não tem como A gente pesquisa E as vezes As pesquisas assim No celular Mostram uma coisa E vai pra outra Nada a ver Entendeu Então é melhor A gente dizer que não tem Do que tá falando Um nome que não é Não tem nada a ver Com cacto, viu Mas assim que tiver A gente mostrar Um cacto Que tem o nome A gente vai deixar Pra vocês Pra ficar fácil Pra vocês também Identificar o de vocês Infelizmente Os que não aparecem É porque a gente Não sabe E muito obrigado Por cada um Que ficou aqui Até o final Que Deus continue Abençando vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Até a semana que vem Tchau 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 Tchau